Oi pessoas, como é que vocês estão, tudo bom com vocês? Pessoas queridas do meu coração, estou aqui com AeroFunk, esse aqui que é um dos mods brasileiros, que na verdade, a pessoa que fez, a Nashira, ela tá no meu mod, né, no mod que nós estamos criando aqui no canal, inclusive, está perto disso aí, acalme-se, mas ela fez com uma galera, o AeroFunk, em homenagem ao nosso querido amiguinho Pitro, né, que é a irmã dele, ele ficou adivinhando os negócios, né, o que que é o Friday Night Funk e tal, e aí, ela fez o mod baseado naquele meme, naquela zoeira gorda, vamos dar uma olhada nisso aqui. Antes de nós irmos, já deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino, vocês não perdem mais nada, tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, AeroFunk, ó, tá bonitinho, tá todo mundo bonitinho. Bom, eu não sei as referências dos personagens, mas ela deve ter pego a ideia da irmã do Pitro, até onde eu sei. Tá, tá normal e hard, vambora. E é tudo meio no estilo B3 e tal, é um remix bem legal. Vambora. Left, right, left, right, up, right. Down, up, down, down, right, left, right, left, up, right, left, up, right. Down, up, down, down, up, right, left, 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 left. Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas tá muito bom. Pelo amor de Deus. A Vobora que não acabou. Pelo amor de Deus. 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 Pelo amor de Deus.